Ostaíla 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 Falei! 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 A torre já não vende da menda que há, já não há certeza! Poxa! Poxa, pô! Poxa na bolso lúduo, se vaiупar! Pravite! Pravite, E por ser um galá, amém. Sou o coração da calça, Senhor, compara, do que essa calça, na rio onde chalá, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL